Aí pessoal, esse aqui foi o andame que eu estava fazendo de manhã, agora a gente está fazendo aqui esse chapisco, estou botando aqui o cinto, primeiramente para fazer a segurança do serviço, porque sem o cinto de segurança, não tem condições. Então, amarrei essa corda lá atrás em alguma coisa e agora está pronto para começar a fazer aquele chapisco para amanhã começar a embolsar. Aqui, aquelas pontas de ferro que eu falei, duas pontas de ferro que passava de dentro da casa para fora, e colocava essa madeira por cima, mais essa chapa aqui de aço por cima para dar um apoio, para dar uma segurança, e o cinto de segurança que é o mais importante para o trabalho. E agora, fazer aqui um chapisco, dar um chapisco agora para amanhã fazer o embolso. Vocês que curtem o canal, dá um like, se inscrevam no canal, que amanhã vai ter mais vídeos, fazendo o embolso, terminando o embolso dessa kitnet, preparando aqui essa parte de fora, e no próximo vídeo vai estar já fazendo o embolso, ou já vai estar embolsado. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, dá um like, e até o próximo vídeo. Valeu? Vamos para o próximo vídeo.